Arranca na Ilha do Sal, a primeira edição de Cabo Verde Invest Forum, sobre o tema transformar Cabo Verde num país plataforma no Atlântico Médio. O evento enquadra-se na estratégia do governo da implementação de políticas de atração de investimentos para o país e visa construir parcerias, particularmente com o setor privado, para a materialização de negócios, bem como a mobilizar recursos que contribuam para o crescimento econômico sustentável e a criação de empregos no país. Conforme o vice-primeiro-ministro da organização trouxe para este foro investidores que têm a ambição de financiar projetos em Cabo Verde. Vamos pôr o setor privado Cabo Verdeano em contato com as entidades financeiras internacionais especializadas e cabe o setor privado apresentar projetos bancáveis, justificar o financiamento para os poder obter. A nossa meta, que nós colocamos à equipa, é atingir um montante nunca inferior a meio bilhão de euros. 500 milhões de euros como limiar mínimo. Eu penso que nós temos todas as condições para chegar a esse montante de investimento fechado durante o fórum para que possamos criar novas oportunidades de emprego e treinamento para os jovens caboverdeanos em todas as ilhas de Cabo Verde. Ainda no sal, o primeiro-ministro, Lícias Corrêa e Silva, começa um périplo que vai fazer pelo país com a Conferência sobre Desenvolvimento Regional na Agenda, com o propósito de partilhar a visão do desenvolvimento local e regional, informar sobre os objetivos, as metas, reformas, as medidas da política e os investimentos realizados e previstos no horizonte de 2017, 2021.